Eu quero ser santo Senhor, santo como é muito Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu és Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu és Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu és Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu és Eu acho que você aprendeu a cantar, não aprendeu a cantar? Faça sozinhos de refrão, não é? Então eu quero ver a voz do Berani que é grandão e forte, canta, bom, Berani? Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu és Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu és Purifica, purifica as minhas mãos, purifica o meu coração Eu quero ser santo como tu és Só pra te adorar Minhas vestes eu mudarei Pra um lugar santo e estimular Hoje tua glória me transformar Senhor, há um descenso em meu coração Há uma voz que me quer encalhar Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu és Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu és Purifica, purifica as minhas mãos, purifica o meu coração Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu és Só pra te adorar Minhas vestes eu mudarei Pra um lugar santo e estimular Onde tua glória me transformará Senhor, há um descenso em meu coração Há uma voz que me quer encalhar Eu quero ser santo como tu és Eu quero ouvir só os homens cantando, é aquele varão de peso assim que tem aquela voz forte. Então glória a Deus aí pra mim ver. Eu acho que dessa vez as mulheres vão perder pra nós. Não acha não? Eu vou acompanhar um dos varões mais fortes, com a voz mais poderosa que é essa mãe. Então nós vamos conversar apenas com os homens, o Silas até estuprou o peito ali agora. Vamos lá Silas! Eu quero ser raro, eu quero ser santo, olha aí Méris. Eu quero ser santo como tu, é seu varão na casa, o sacerdote. Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu. Prepare aí varões, quero suas varões, agora vamos amor. Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu. Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu. Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu.